E o que era provável agora é oficial, trailer amanhã, Homem-Aranha sem volta pra casa. Vamos conversar sobre as expectativas depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Beixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, trabalhar feito um condenado, por favor, manda no Instagram do 4 Coisas, nosso perfil lá no Instagram, 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. Manda link, notícias, manda sugestões, dúvidas, imagens vazadas, vídeos, trailers, fake, o que vier mais traça. Deixa lá sua ideia pro vídeo, quem sabe a sua sugestão se transforma em conteúdo aqui. Vamos falar sobre o anúncio oficial. Cara, tava todo mundo esperando já. Já era uma coisa que já tava na cara, que ia rolar, que tava bem já encaminhado, que ia ter. O trailer vem aí, o trailer é terça-feira, vai ter um evento pra fã, um evento exclusivo, um evento onde eles prometeram material inédito do filme. Ou seja, cara, muito provavelmente vai ser uma... vai exibir o trailer. Aí o que vai ter além do trailer é que eu fico cheio de dentro. Será que vai ter presenças especiais? Será que vai ter imagens conceituais? O que será que vai ter? Entrevista? Painel? Eu queria muito, muito saber o que vai ter nesse evento, que vai acontecer às 10 horas da noite de amanhã. E o trailer é provavelmente assim que ele foi exibido lá. Antes que os fãs possam sair com seus celulares e contar o que viram, é bem provável que esteja já nas redes sociais da Sony, da Disney, anunciando já a venda antecipada de ingressos para o Homem-Aranha sem volta pra casa. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que essa confirmação oficial de que o trailer é realmente amanhã, tivemos também um pôster. O pôster número 2 de Homem-Aranha sem volta pra casa. Um pôster também, digamos assim, eu diria xoxo. Eu não sei se eu diria xoxo. Vamos chamar de sóbrio. Mostra o Homem-Aranha com seu uniforme de aranha de ferro, com o mesmo cenário, com a cidade de cabeça pra baixo e tal, aquela coisa do multiverso. E o Doutor Estranho do lado. Aí a primeira vez o Doutor Estranho está no pôster oficial do Homem-Aranha. Vamos lembrar que o pôster anterior tinha os tentáculos, o Doutor Octopus e várias referências a outros personagens, até mesmo o Duende Verde pairando, flutuando atrás, lá pequenininho, um PNGzinho do Duende Verde flutuando. Agora nós temos a mesma coisa, o mesmo cenário. Também referências ao Electro, dá pra ver a energia. Não tem a Bolsa de Terra, que me deixou já bolado. Falei que será que não vai ter o Homem-Aranha, no final das contas? Será que a gente estava iludido que aquela areia é uma areia? É mãozinha de areia, não é possível. Mas tiraram o Homem-Aranha desse pôster, esse é o fato. Mas está lá ainda o Duende Verde flutuando, está os tentáculos do Doutor Octopus, está o Homem-Aranha com traje de areia de ferro, está também os raios do Electro ali na parte de baixo. Eu já estava esperando o pôster vir com o Doutor Estranho do lado, como aconteceu com o Homem-Aranha no primeiro Homem-Aranha, como aconteceu com o Jake Gyllenhaal e o Nick Fury no pôster do segundo filme. Agora é claro, a participação especial é o Doutor Estranho, o team-up é com o Doutor Estranho, então nada natural que o Benedict Cumberbatch esteja lá no pôster junto do Peter Parker. Que aliás não é o Peter Parker, é o Homem-Aranha mesmo no pôster. Eu imaginava que o segundo pôster já fosse o Tom Holland na capa, pra chamar pro ator, pro ator Tom Holland. Não, escolheram a máscara de Homem-Aranha, não tem referência de três Homem-Aranha, não tem referência de O Araia Averso, do Tommy Maguire e Andrew Garfield. Então por isso que eu digo que foi um pôster bem assim, mais do mesmo, parece uma versão alternativa do primeiro pôster, não traz muitas coisas. Uma diferença que eu vi grande é essa, não tem a referência do Homem-Aranha e eu comecei a ficar preocupado. O que é que eu vou esperar desse... Muita gente reclamando da necessidade do Homem-Aranha de ter sempre a figura paterna do lado pra vender o filme dele. O Homem-Aranha não se basta pro filme dele. É claro que você tem participações especiais, elas precisam estar no pôster, elas precisam ser divulgadas. Não quer dizer que o Homem-Aranha não consegue se virar sozinho. Esse Homem-Aranha, ele tem esse problema, né? Porque se você pensar bem lá atrás, vai lá nos quadrinhos, o Homem-Aranha perdeu o pai, depois ele perdeu o tio, então ele tem uma carência de figura paterna mesmo. Sempre teve. E nessa versão do Tom Holland, isso é muito mais visível. Mas tinha, se você for olhar, o Dr. Connors é uma figura paterna para o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Se você voltar mais ainda, o próprio Alfred Molina, o Dr. Octopus, se transforma numa figura paterna para o Tommy Maguire. E agora o nosso Tom Holland não consegue ver um rapaz de cavanhar que ele apaixona na hora e chama de papai e começa a depender da pessoa. Agora é a vez do Dr. Estranho, de quem ele fica dependente pra fazer a tal ou tal do feitiço, pra fazer todo mundo esquecer a identidade dele. Algo dá errado nesse feitiço, não ficou claro o que é ainda. Eu prefiro não acreditar que seja só a interferência da chatice do Peter Parker. E agora o Dr. Estranho é o cara que vai ajudar o Homem-Aranha a resolver as tretas dele. E mais uma figura paterna pro Peter Parker. Fechando aí, eu gostaria realmente que no terceiro filme o Tom Holland mostrasse um pouco mais de independência. Fosse realmente uma jornada de um Homem-Aranha jovem, adolescente, para um Homem-Aranha adulto. Não sei se eles vão atingir isso até o fim do filme. Só o cartaz não indica nada além de uma pista ou outra. Outro detalhe do pôster é o bracelete mágico do Homem-Aranha, que de acordo com o vazamento será dado pelo Dr. Estranho pra uma era caçar os vilões do multiverso. Então vai ser teias mágicas dessa vez. Não vão ser fluido de teia mais. Vai ser uma espécie de teia mágica pra pegar as criaturas do multiverso e prendê-las de volta. E nós temos então esse segundo pôster, conservadorzão, mas que abre as portas para o segundo trailer que vem aí. Que vem aí. Devem mostrar mais dos vilões. Devem mostrar mais vilões. O Electro com certeza aparece nesse trailer. Porque ele tá sendo muito provocado nas artes, nos dois pôsteres que saíram. Tem a eletricidade do Electro. Eu acho que o Electro não fica de fora desse segundo trailer. E temos sempre a expectativa dos três Homem-Aranha aparecerem. Pra todo mundo explodir, ficar maluco, sair gritando e comemorar muito porque conseguimos. Conseguimos fazer um sonho, uma ideia maluca. Que eu lembro que quando eu fiz aqui a crítica de Homem-Aranha Longe de Casa, eu comentei quando o Mistério fala que é do multiverso, eu falei, pô, seria muito legal se a gente tivesse os três atores de volta. Onde pode ter um mundo alternativo onde o Tobey Maguire ainda é o Homem-Aranha. Ou que o Andy Garfield também ainda é o Homem-Aranha. Vocês podem se encontrar. Eu tô prevendo isso aqui nesse canal. Isso ia ser muito maneiro, cara. Eu falei isso no vídeo de crítica do segundo Homem-Aranha. E agora, ao que parece, torçamos. Tudo indica que vai realmente aparecer esse encontro. Pode não aparecer no trailer, mas esse encontro tá configurando, tá chegando. Eu não conseguiria dizer pra vocês que tenho certeza. mas eu tenho muita fé, muita convicção de que vai acontecer. E você, quais são as suas expectativas para o trailer de Homem-Aranha sem volta pra casa de amanhã? Vamos fazer uma live de noite pra acompanhar ou pra esperar o trailer? Vamos. Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente continua conversando. Em breve, estarei em volta. Amanhã, né? Com mais assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho